Salve, 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 galera! Beleza? Começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, como vocês viram no título, isso mesmo, eu vou... Ih, pisca... Ah, isso que é não. Patinar. É patinar, eu acho que é assim que fala. Eu vou tentar patinar na... Na neve não, né? No gelo. No gelo. Vou tentar patinar no gelo. Mas pra isso, eu não vou ferrar sozinho e cair, não, porque eu não sei patinar. Eu confesso pra vocês que eu não sei patinar. Nunca fiz isso na minha vida. Isso é pela primeira vez. E se for da hora, vai ter mais, cara. Porque se eu gostar, vai ter mais mesmo. Só que pra isso, eu chamei o Lourenço. O Lourenço vai junto comigo. Lá no centro, a gente vai ter que ir pro centro. Agora, lá patinar. Eu vou com a minha mãe, com o meu pai e o Lourenço. Vamos ver se eles estão prontos. Já? Hein, você vai esquiar ou não? Partiu. Você vai tentar também? Eu não. E você tem que ver de cair? É, eu só vou filmar seus tombos. Vai ser assim, então, né? Vou só filmar meus tombos. Vai só filmar meus tombos. E a mãe, vai esquiar comigo e vai só filmar também? Não tem nada, hein? Hã? Ela vai só esquiar... Hã? Será que ela vai querer? Acho que vai. Ah, vai. Ela vai cair, eu acho, hein? Não. Ah, que negócio difícil, hein? Se for só de uma lâmina embaixo, é difícil. De uma lâmina. Ah, então é difícil. Tá, meu pai disse que lá é uma lâmina embaixo do negócio. E você já tá pensando aqui. Se for uma lâmina... Eu tô muito morto. Eu tô, ó, morto. Por que que é lâmina? Eu já queria que com as quatro rodas é difícil. Mas no gelo... Eu nunca vi você patinar no gelo com roda. Então é sempre com lâmina. Mas eu tô crendo que é com lâmina. Tomara que você já tinha o com roda, velho. Porque se tiver, vai ser muito mais fácil pra mim. Porque, sério, velho. O negócio é... Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Tem gente que dá uma lé. Mas nós vamos testar. Então vamos lá buscar o Lourenço. Hum, o Lourenço já tá aqui no carro. What's up, bro? Hã? Tranquilo. E o Pudo? Como é que tá? Tá cuidando bem dele? Dando comidinha? É, logo. Virou Pudo agora, mano. É Pudo. Sério? Sério, mano? Sério. Sério. Que isso. Você viu a minha palavra? Tem força, velho. É o Pudo do Lourenço. Parece um Pudo, mano. Não, o outro que você tava parecia um Pudo. Esse aí tá parecendo... Esse é o que eu tava, mano. Era? Não lembra? Você tem dois, velho. Tem dois, só que o outro é todo preto. Esse aqui é esse, assim. Todo peludinho. Só. E aí, preparado pra levar tombo? Tombo? Não, não tô na tombo, não, realmente. Sei. Ó! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? Tchau, pessoal, galera. Beleza, já chegamos aqui no parque. E agora a gente vai ver ali o negócio pra gente ir patinar. Véi, eu tô com muito medo. Eu vou cair. O que você acha? É tão bom. Vem, o que você acha? Será que eu vou cair ou não? Não, mano, eu acho que você vai bem, velho. Você falou que já é profissional, né? Sou, sou. Faço muitos anos. Joguei na Europa. Quando eu tava na Europa, eu fazia isso aí lá na Europa. A mãe também vai patinar? Porque você sabe, mãe, que tem que patinar, né? Se não patinar, vai ver. Olha o tanto de gente que tá esperando o cara... Olha o tanto de gente que tá esperando o cara... Olha aquela máquina ali, olha. A máquina não cai no negócio não, velho. Olha o protesto ali. Que isso? Tem outro protesto ali também, ó. Esse cara é vlogger. Esse cara é mó mala, mano. Tudo The Night Face. Galera, os caras tão limpando a pista ali, ó. Isso aí, ele joga uma água, né? Ele joga uma água e a água quente já cai e já fica... Nossa, tá vindo água de mim, mano. E já deixa limpo o negócio. Vamos aqui perto para mostrar. Que isso? Olha aqui. Tá ficando lisinha, pode ver, ó. É que é a piscina. Que isso, cara. É uma piscina no verão. É uma piscina? É uma piscina no verão. Mamãe disse que é uma piscina esse negócio aqui, ó. Procura. Que? Que isso, velho. Ô, Alvin. Alvin. Ô, Alvin. O que você tá comendo, cara? Dá um pedaço. Não corre não, velho. Ô, moço. Moço, vamos conversar. Lorenzo, o esquilo não gosta de mim, Lorenzo. Dá um oi aqui, filho. Ô, esquilo. Esquilo, ó. Dá um oi. O que você tá comendo, cara? Dá um pedaço. Vocês viram aí? Nem o esquilo gosta de mim, cara. O que eu vou fazer nessa vida? O esquilo não gosta de mim. Nossa. Tá, agora a gente tá indo em um outro lago ali, que é um lago congelado, só que, tipo, você não patina nele. Eu acho, né? Não sei. Mas você pode andar nele. Isso mesmo. Você anda. Você não precisa... Você vai andar. O jeito que você tá aqui, só entra ali no lago, anda por cima dele. Se todo mundo anda, é seguro. Entendeu? Porque se não for seguro, ninguém ia andar. Mas a gente tá indo. A gente tem que atravessar a rua ali agora, porque é um parque. O parque é tudo junto, só que no meio divide com uma rua de cá. Então a gente tem que atravessar e ir ali no outro lago pra gente dar um rolê ali naquele lago por cima. E eu quero ver se dá pra ver o fundo do lago, velho, congelado. Será que dá, Lorenzo, pra ver o fundo do lago? Acho que vai ficar uma camada de gelo. Então você não vai conseguir ver embaixo. Mas, tipo, dá pra dar uma olhadinha assim na cor e tal. Já chegamos no rio. O rio tá ali já. E eu vou jogar o Lorenzo no rio, porque... Você tá ligado aqui a prankzinha de leve. Sempre tem uma prankzinha. Cair, como você vai jogar eu no rio? Eu tô aqui atrás da câmera, filho. Você não vai mais agora. Já era. Perdeu a prank. Ah, é, né? Caraca, velho. Olha o rio. Nossa, tá me corrigindo ali. Desumilde. Tá certo. É lago, né, tio? É lago. Desumilde. Tá bom, é um lago. Tá congeladíssimo, cara. Olha, tá todo mundo lá. Mostra. Tá todo mundo ali. Que isso? O cara caiu, velho. O cara quase caiu no lago. Eu tô vendo que eu vou levar um tombo. Eu vou tentar fazer um mu-walker. O que você acha? Duvido. Mu-walker? Eu vou fazer um mu-walker. Vamos fazer um mu-walker. Vamos comer. Lorenzinha, a gente vai entrar aqui agora. Monta o negócio. Sai com o ar, não desliza assim, ó. Bora, então. Vai, você primeiro. Joca aí, pô. Primeiro a gente tem que vir aqui, ó. Vamos, vamos testar. Vamos naquela ilhazinha ali, ó. Aquela ilha? Será que nós conseguimos? Vamos, vamos. Mas primeiro tem que pisar. Não, vai. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Vai você. Se você cair, eu sei que eu não posso. Nossa! Nossa, velho. Eu tô em cima do rio. Caralho, eu tô em cima de um lago, né? É lago, né? É rio, não. Que isso, velho? O negócio é doido. Tem cachorro ali, ó. Que isso? Tem cachorro, velho. O cachorro tá ali. Lorenz, olha isso aqui. Tá congelado no lago, velho. Que da hora. Lorenz, olha. Olha, dá pra ver tudo congelado, mano. Vamos, vamos, vamos. Se é esboido, mano, eu tô com muito medo desse jeito. Nós vamos nessa ilha aqui, nessa ilha. Vamos subir nessa ilha aqui agora. Cuidado, velho, pra não cair. Agora aqui a gente tá só pelo menos. Que isso, pô. Minha gente tá em terra. Estamos em terra. Firme. Nossa, saudade dessa terra, Lorenz. Nossa, na moral mesmo. Eu tava com muita saudade. Tamo na terra, filha. Olha lá, tirando fotos, cara. Belezaura. Pô, até que vai render umas fotos top pro Instagram aqui, hein, mano. Você é louco. Que isso, papai. Vamos, 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 bora. Caraca, olha essas pontes. Tá meio torta, velho. Caiu, Lorenz. Nossa, mano. Nossa, que medo de pisar. Calma. Nossa. Dá muito medo. Que isso, cara. Tá deslizando. Vamos tirar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá muito deslizando isso, velho. Vai, galera. Agora a gente vai fazer um alto. Não dá, velho. Você vai girar? Não dá. Eu desafio você a fazer, Lorenz. Eu? É, cara. Você tenta girar. Quer que eu segure a câmera? Não, não. Vai? Vai, mano. Vai, não. Giro rápido que nem homem. Cara, chato, velho. Não consigo, não, mas eu vou cair, mano. Eu vou cair. Vai, vai correndo e dá isso. Firma o pé no chão. Tá doido. Sai correndo e firma. Firma, cara. Firma, velho. Não cai, não, velho. É seguro isso aí. Turinho. Cara, dá pra ver o fundo do lago, velho. Pisa aí. Tua irmã? Pisa aí você, rapaz. Respeita eu. Não, ele não tá quebrado. Não vai quebrar, não. Galera, me desculpe, velho. A câmera tá acabando batendo. Que frio do danho. Eu odeio frio. Tá há 17 minutos agora pra gravar. Esse frio acaba com a bateria, velho. Acaba com a bateria do celular, tudo. Eu vou ter que gravar com o celular. Mano, que raiva de mim mesmo. Eu devia... Eu tenho que comprar uma outra bateria dessa câmera. O que você acha, Lorenzo? Comprar uma outra bateria. Bem melhor, né? Andar com uma bateria reserva. Tem que comprar uma outra bateria, velho. Porque tá acabando. Mas então, eu quero tentar pegar um stickzinho com essa câmera pra não tremer lá fora. Então, eu não vou usar muito essa câmera, não. Fechou. Aqui, ó, no Starbucks, ó. Comendo. Agora, a gente tá com o celular porque a bateria é da câmera. Vou mostrar pra vocês o que tá. No bolso secreto do Bushigang. Aqui, ó. Tirei pra ver se esquenta. Nossa, tá geladaça, mano, isso aqui. Vamos ver se esquenta e se adianta pra gente voltar a gravar com a nossa câmera linda. Double Smoke Bacon Shedder Egg. Pode ser, mano. Double Smoke Bacon Shedder Egg. É, vamos ver esse negócio. Então, vamos pedir um almoço. Dá um desse aqui, hein? Obrigado. Tamo junto, parceiro. Chegou o lanchinho já. Nossa, que câmera maravilhosa. Tá melhor que a da minha câmera. Tá muito perto, mas... Lanchinho aqui, lanchinho... E o Poodle do Lourenço, o Poodle do Lourenço. Mas isso aí se chama Poodle, mãe. O que é isso? É o microfone. Isso se chama Poodle. Olha só, pega na minha câmera. Corte. A câmera tá gelada. Deixa eu cortinho quente. Então, galera, eu fui e coloquei a bateria aqui na câmera e tava com 6%, né? Foi pra 20%, quer dizer, 20 minutos pra gravar. Dá pra nem gravar. Então, quer dizer que isso funciona. Ela repor a bateria nesse frio. Então, isso é muito bom. Mas eu quero fazer, usar a câmera pra fazer uns takezinhos patinando ali, porque a qualidade vai ficar mais estável do que a do celular. Tá certo que a qualidade do celular é bem mais melhor, né? Você para de dar zoom, seu filho da mãe, que eu sei que você tá dando zoom com essa cara. Mas, então, vamos lá. O negócio tá ali atrás. Vamos lá, garotache. Aí, ó, galera, já colocamos. Caraca, porra então, cara. Que isso, velho? Vai, se você consegue. Ô, Lourenço, não. Ele ficar de pé que eu fico, cara. Na hora de entrar lá. A gente confia em você. Põe a luva, põe a luva. Vou colocar. Vamos gravar lá dentro pra vocês, fechou? Tamo junto, mano. Foi muito estranho. Tamo andando aqui, galera. Nós tamo andando, tamo andando. Tá todo mundo andando, velho. Lourenço. Até o menino ali esculachando a gente, velho. O cara é um menininho, velho. E eu aqui, mano. Mas eu não tô segurando igual você, né? Caraca, eu não tô conseguindo andar de muito tempo. Eu sou homem, rapaz. Que isso? Nossa. Dá medo de erguer o pé, né? Nossa, vai quebrar o negócio. Ô, Lourenço, ajuda. Eu perrei. Eu perrei, cara. Eu consigo sair, velho. Isso é hard, velho. É muito difícil galera, é muito difícil, meu Deus do céu, eu estou com dor no meu pé de ficar nesse negócio, está gelado, na moral, é da hora, vamos embora. Música Já andamos galera, agora vamos devolver o sapatinho ali, vamos devolvê-lo né? Vamos Então salve pessoal galera, beleza? Esse aqui foi o vídeo, eu patinando no gelo, não deu para gravar muito porque não pode usar celular e câmera lá dentro e tal, e por causa, se eu cair com celular na mão e quebrar, vai dar um prejuízo grande, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou ou quer mais vídeos assim, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, um abraço, Um abraço, tamo junto com vocês e é nice! Música